Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal M Motivacional. Aqui, vamos compartilhar dicas e histórias inspiradoras para ajudá-lo a alcançar seus sonhos e atingir seu máximo potencial. Juntos, vamos superar obstáculos e alcançar grandes realizações. Então, mantenha-se motivado e vamos juntos rumo ao sucesso. Hoje vamos explorar a importância da coragem e como ela pode mudar nossas vidas. Nos tempos atuais, vivemos em um mundo cheio de desafios e incertezas. É fácil se sentir intimidado ou desanimado diante de tanta pressão. Mas o que difere as pessoas bem-sucedidas das que não são é a sua capacidade de agir com coragem, mesmo diante dos medos. A coragem não é a ausência de medo. É, na verdade, a decisão de enfrentá-lo e agir mesmo assim. Quando somos corajosos, abrimos caminho para novas possibilidades e oportunidades. Podemos superar barreiras e realizar coisas que antes pareciam impossíveis. Mas a coragem também pode ser contagiante. Quando vemos alguém agindo com coragem, somos inspirados a fazer o mesmo. A coragem pode ser uma força poderosa para mudar o mundo. Lembre-se de que a coragem não é uma característica inata. É algo que podemos desenvolver ao longo do tempo, praticando ações corajosas pequenas a cada dia. Não tenha medo de se aventurar fora da sua zona de conforto. Enfrente seus medos e desafios com coragem. Seja inspiração para aqueles ao seu redor. Junte-se a nós nesta jornada em busca da coragem e do sucesso. Esperamos que você tenha sido inspirado e motivado a alcançar seus sonhos. Até a próxima!